Música Caramba mano, acabou de eu sair do hospital agora mano Do acidente que eu sofri de moto Tô aqui nessa cidade mano, nem sei onde é que é isso aqui mano Caralho minha perna tá doendo mano Meu tio deixou meu carro ali mano, meu carro não, o carro dele né mano Ele falou que é pra me pegar e ir embora E ele falou que tinha uma notícia ruim pra me contar mano E ele me contou velho Ele falou que a Falco deu o PT total mano, já era O motor estourou mano, partiu, rachou o motor Acho que é esse gol aqui mano, é sim mano Nossa mano, eu tô até meio fora da cabeça Porque a batida foi grande mano, que merda Tinha óleo na pista né mano, foda hein mano Vamos sair aqui, bem de fininho E vamos nessa né mano O golzinho dele tá bonito até mano Se pá, acho que eu vou até comprar dele esse gol mano Deixa eu ver ninguém, vambora Caramba mano, agora sim ferrou mano Uma semana aí que eu fiquei no hospital mano Não fui trabalhar Peguei atestado né mano, por uma semana E agora é o seguinte velho, vamos ter que colar lá na empresa Pra nós falar né, tem que trabalhar mano Ou pra ver se nós ganhamos mais três dias até testado E ele contou pra mim que tá no sítio do meu avô ali Que ele carregou a moto na caminhoneta Então, bora colar lá Pra nós ver se nós achamos alguma coisa hein mano O que é que é que mano, caramba Menete rebaixado Tem que andar de boa né mano O cara aí com dois jet ski Não quer ostentar nada também né mano Nossa minha perna cara Quando eu piso na embreagem tá doendo Vamos ver mano Ah, não consigo podar ainda não Vou ter que ir andando de boa Bora vai Pelo jeito, vamos pegar a BR, hein, mano Vamos pegar a BR, vamos ficar tranquilão, mano Deixa eu só chegar aqui, esperar esse carro passar, mano, vamos ir Ó, o cara vai entrar pra cá, a hora que ele entrar, né, aí vai, mano Vai pegar a BR e partiu, mano Mano, o golzinho dele tá bonito até, mano Vamos andar aí na faixa de 110 aí, 100, que é a BR Foda isso aqui, ó Essa pista aqui tá andando mais, tem que segurar, né, mano, pra não bater de novo Hum, boa Vamos aí, vamos colar 100 por hora aqui no golzinho dele, mano Será que dá 120, mano? 120, hein, mano Bora, tiozão Ah, ele quer brincar comigo, mano Golzinho aqui, 1.6, puxa, hein, mano Tá de bobeira, mano Tem que ir de boa É o seguinte, mano, o trânsito tá caótico, hein, mano Eita, mano, torar pra cá Esse cara desse caminhonete tá meio dirigindo meio estranho, hein, mano Já tô chegando aqui no sítio do meu avô, mano Pra não ver como é que ficou a falqueira, hein Enquanto isso eu vou parar ali e abastecer Deixa eu ver, mano Dá pra entrar Vamos entrar aqui e vamos abastecer o carro, mano Vamos abastecer aqui, né, velho Esperar abastecer, né Que bagulho é louco, mano Caramba, o carrinho dele tá bonito, mano, ó Que é isso Opa aí, tiozão Tiozão vai abastecer também, mano Vambora Partiu ali, mano E eu não tô muito... Dá pra vocês verem, né, mano Tô apalado, mano E agora sem moto Como que trabalha, mano Ah, é ali, mano Tem que fazer o retorno lá na frente E voltar, velho Acelerar o golzinho 120 Quem falou que a gente não sabe dirigir carro Não precisa ter habilitação pra dirigir carro, não, mano Tem que dar entrada na minha habilitação também, mano Vou fazer uma manobra agora aqui, mano Não, vou ter que vim até ali no posto ali e retornar, mano Deixa eu acelerar pra esse cara aí Quero ver a gente fazer o bagulho pra retornar ali, mano Vai ser foda, hein, velho Acho que é aqui mesmo, hein, mano Esse não é aqui Eu já retornei Mas se a polícia me pega Vamos acelerar então Vamos colar Tá, mano Tranquilo, né, mano Eu não vou poder andar de moto mesmo Então hoje vamos ter que fazer as entregas que tem lá no serviço E outra, mano Nem posso andar de moto, mano Não posso ficar forçando muita perna, não Porque se não dá ruim Eu já vou colar aqui pro acostamento, mano Que eu logo ali na frente vou ter que entrar Então vamos ficar andando aqui, mano Manter os 80 por hora Tranquilão Vamos chegar aqui É aqui mesmo, hein, mano Deixa eu ver Bom, acho que é aquele galpão lá, mano Ou não É, não, não Deve ser lá mesmo Passar o carro aqui tranquilo Tô vendo a caminhoneta ali, mano Será que é, mano? Tinha que encostar o carro do meu tio aqui Vamos lá ver Caramba, mano Golzinho dele tá bonitaço, mano Deixa eu ver, mano Tá em cima da caçamba a moto, mano Caralho, mano É foda, hein, mano Não posso nem ver, velho O bagulho estragou, mano Tá foda, hein, mano Fazer o que, né, mano? A moto estragou Deu perca total Tem muito que nós fazer, não, mano Nem vou ver muito, mano Só vou dar uma olhada Meio de longe, assim Deixa eu ver aqui, mano Quebrou a luz da frente Tá sem luz Deixa eu ver aqui mais, mano Lataria não riscou Ah, quebrou ali, ó Nossa, o motor rachado ali, mano Cara Nossa, o paralama da frente Tudo riscado também, mano Caralho, mano Vamos pegar o gol Vamos ir lá pra empresa mesmo, mano Que agora são 10 horas da manhã Pegar o gol Vamos lá pra empresa Porque não tem Não tem muito o que finalizar Fazer, não, mano Nossa, quase bati o gol Também, mano É triste, hein, mano É triste, mano O bagulho que você ganhou Valeu aí, municado O que a gente vai fazer agora, mano? A gente vai pegar e vai desmanchar a moto, mano E vai vender, tipo As outras coisas que não trincou No seu motor, né, mano Nossa, agora pra mim sair Eu não vou fazer o retorno lá, não, mano Eu vou sair direto aqui, mano Vambora, mano Vamos ter que colar lá na empresa Pra trabalhar, né, velho Não vai ter como não, mano Hoje ainda vai ter que ir de carro, mano Eu vou até passar ali na casa Falar pro meu tio Olha o golzinho dele 160, mano 170 180 Que isso, mano O golzinho tá O golzinho tá andando, viado Nem foi Golzinho tá naquele pique, mano Eu nem vou parar na casa dele, não, mano Ele tá lá Ai, ai O sinal fecha Mano, eu tenho que ficar cuidando, hein Tá, bicho O cara bateu no caminhoneiro, mano Caramba, o golzinho tá, mano Bora, tiozão Ah, tiozão Isso demora muito, mano Na moral, velho Vou fazer aqui, ó Uma infração Passar no vermelho mesmo Que se foda Já tô atrasado mesmo Um pouquinho mais, um pouquinho a menos também Vamos entrar aqui E vamos cair ali pra empresa, mano Oxe, não tem ninguém aí fora, hein, mano Acho que tá tudo lá dentro Bom, como eu tô de carro, mano O que que eu vou fazer, mano? Vou encostar o carro aqui pra nós carregar, mano Depois a molecada abre o porta-malas aí Eu vou lá dentro pegar as notinhas Pra nós já fazer a entrega Caramba, minha perna Minha perna tá doendo muito, mano Eu vou ter que ir lá dentro ainda pegar as notinhas, mano Vambora Caramba, não sei nem como agradecer, velho Olha aí, ó Dá pra vocês ver, mano Tá anoitecendo o dia, o que que eu fiz hoje, mano? Não vou fazer entrega não, mano Fiquei de boa ali dentro, ali, ó Só tranquilizão O que, mano? Separando os papel, mano Tipo, as notas fiscais, mano Dos produtos, mano Então vamos pegar o gol, mano Coloquei ele até aqui atrás, né, mano Vamos pegar o gol e vamos pra casa Casa do meu tio lá, mano Na verdade, antes, velho Eu vou passar num lugar ali Que tem um negócio pra alugar, mano São 450 mais condomínio Que deve ser uns 180 reais Eu não sei nem que é, não Não sei se é nessa rua ou é na outra, mano Mas tem um bagulho ali que é pra alugar, mano Vamos andar nessa aqui, velho Pra nós ver, mano Se nós achar, dá bom, hein, mano Tô cansado de morar lá com o meu tio também, mano Tô dividindo o aluguel Tá dando quase isso aí, mano Vamos pegar e vamos morar sozinho, mano Acho que é aqui mesmo, né, mano Motel, mano Não Será que é aqui, mano? Tá, mano, tô parado no meio da pista, mano Bom, deixa eu ver, mano Ah, tá, ali é o motel E aqui é os bagulhinhos que vêm, né Que aluga, mano É, vamos chegar ali Vamos lá conversar na recepção, hein, velho Tá, mano, acho que eu subi em cima Não, não Recepção tá marcando pra cá Deve ser ali embaixo, ó Recepção aqui, mano Tá anoitecendo aí já Ah, aqui, ó É aqui, mano Então vamos ali conversar E se der tudo certo Aqui vai ser o nosso lar Tranquilo, mano Agora eu tô sem moto O pau pegou, né Tamo desempregado não, mano Tamo lascado, mano Sem moto pra entregar a peça, mano Então eu vou ver se eu consigo pegar os caminhões pra nós entregar E vambora, mano Vamos conversar ali com a mulher Que minha perna tá doendo, mano